Eu tô falando que eu aguento, mano. Só um cortinho só, pô. Pode ir pá, eu já bebi corote no bagulho e você acha que é isso aqui que vai me derrubar, porra. Sai fora, mano. Uá! Se fuder, mano. Tá tirando a favela, porra. Dá só um corte, só um bico no bagulho, mano. Eu tava tentando te avisar que isso aí é balalaica com o Dolly Citrus. Eu tô tentando te avisar que isso aí é balalaica com o Dolly Citrus.